Diretor Executivo INFPM do Pessoal Saúde e o Hospital Nacional Guido Valadares, Salão Manipulação, vai estocou plástico, Raceran. Foi na Laisne, família paciente Balon, obrigado, tem que passar o plástico, Raceran, e a clínica privada, também é o Hospital Nacional Leona. Vai be Diretor Executivo do Instituto Nacional Farmácia e o Produto Médico, do Pessoal Saúde e o Hospital Nacional Guido Valadares, que manipula estocou plástico, Raceran, e a Estocou Plástico, Raceran e o Instituto Nacional Farmácia e o Produto Médico, não é suficiente para responder necessidade de hospital, Raceran. A informação não é só, e a interpretação do staff, não é só o dia. Por exemplo, nós compras um bebê, não é suficiente, o que é o que é, é razão barbá, que é o que nós usamos, depois usamos o dia. Mas nós não sabemos que o padrão está no estándar, não é o que nós usamos. Quando o relatório está no hospital, eu acabei de acelerar a companhia. A companhia não tinha evidência completa, não usava isso. Agora, quando eu fiz evidência no hospital, eu fiz a blood bank, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu não sei usar isso, não é? Eu não sei se eu não tenho problema. Eu tenho intenção, eu compreendo. Mas eu fiz isso, eu não estou usando isso, agora eu uso isso. informação não é? É uma miscomunicação que eu fiz entre o staff e o IN Business. Eu acho que o trabalho está em uma casa de um winning no Brasil, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Depois, agora, eu fiz isso, eu fiz isso. Agora, eu fiz isso para mim, então eu fiz isso. Depois eu fiz isso, eu fiz isso, não é? Agora, eu mostro isso, eu me confirmo. Tira observação no jornalista e armazém Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico.